Para as crianças que estão de férias em Goiânia, eu indico a Biblioteca Infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que está com uma programação especial este mês. Anote aí, ó, quarta-feira, às duas e meia da tarde, tem oficina de contação de histórias. Sábado, às quatro da tarde, tem Cineminha com o filme Toy Story. Já no domingo, às dez e meia da manhã, o Cineminha continua no universo Toy Story com as aventuras de Buzz Lightyear. Para quem ainda está conhecendo a cidade, o Centro Cultural Oscar Niemeyer fica na GO020, continuação da Avenida Jamel Cecílio, logo após a BR-153.